Douglas, o que me dá para a igreja? Para a igreja? Por quê? Algumas palavras sobre a partida? Qual a razão? Porque você perdeu. Não, a razão é que não jogamos o jogo que a gente vem jogando durante o campeonato russo. Desde o primeiro minuto a gente viu que não estávamos em boa forma, jogando para frente, jogando agressivo. Então, desse jeito fez com que a gente não obteve confiança para chegar a fazer um gol. Então, isso foi a foto principal desse jogo, que na verdade não é o nosso jogo. Eu acho que o principal é que nós não mostramos a sua igreja. Isso não é o que nós preparamos, o que nós treinamos. Nós supostamos muito tempo. A primeira minuta действuamos muito agressivamente, muito concentrificamente. Isso não pareceu na nós. Hoje é muito diferente da igreja do que nós mostramos no campeonato. Mas hoje é o mais forte que você jogou? O mais forte? Não, não, não. Nós precisamos respeitar a eles. Eles têm uma boa equipe. Eu acho que eles são primeiros na ligue. Eles são fortes. Mas eu acho que hoje é melhor. Não, mas o Zenit é uma grande equipe. Nós devemos respeitar a eles. Nós devemos respeitar a eles. É um campeão. Eles lideram no campeonato. Mas hoje nós somos mais forte. Obrigado. Obrigado.